O apresentador é empresário Silvio Santos, de 92 anos, alguns meses ausente de seu programa dominical, devido a problemas de saúde. Rumores já circulam, prevendo uma disputa acirrada pela herança do empresário, entre as filhas e a família, após sua partida. Porém, informações de fontes seguras deixam bem claro que há vários meses Silvio Santos já vinha planejando seu testamento, para evitar disputas judiciais, como a que aconteceu com a família de Gugu Liberado. Após sua morte. Na divisão dos bens, Silvio Santos deixaria 50% da herança para sua esposa Iris Abravanel, além de 100 milhões para cada filha, além de empresas devidamente escolhidas para cada uma delas. Silvio já vinha planejando tudo há meses, entre um de seus projetos, ele tratou logo de colocar sua filha caçula Renata Abravanel, formada em Harvard, em gestão em liderança global, como presidente do SBT.